Os amigos que vêm me trazem aqui a tribuna a falar do projeto número 10, que institui no calendário oficial de eventos de Cascavel o almoço da comunidade luterana. Super legal porque é uma comunidade que faz a sua questão também social, um belíssimo trabalho ao longo da sua história, e nós vemos que a justificativa é essa, realizada ao longo de 67 anos, o tradicional almoço da comunidade luterana de Cascavel reúne amigos e famílias em pelo menos 13 oportunidades anualmente, em média a cada 4 meses. A gente vê que tem toda essa promoção durante os domingos e esse evento é totalmente familiar. A história do almoço acompanha a instalação da comunidade em nosso município, datado desde 25 de abril de 1956. Os pioneiros frequentemente realizavam a reunião comunitária para confraternizar e com o passar dos anos o almoço se tornou tradição na comunidade e hoje recebe não somente membros da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, mas membros de toda Cascavel. Aproximadamente 400 pessoas se reúnem no evento e os recursos zangariados com o evento são investidos na própria comunidade religiosa. O almoço representa uma parte importante da cultura e tradição da comunidade luterana local, oferecendo uma oportunidade para os membros da comunidade compartilharem suas raízes culturais, valores e histórias. A inclusão do evento no calendário oficial demonstra o apoio à diversidade religiosa e cultural da cidade, promovendo a inclusão e o respeito pela pluralidade de crenças e práticas religiosas. O que é importante também, galera, é que o pessoal, eles têm assim sempre um carinho imenso a todas as pessoas que vão, independente de ser ou não, da igreja luterana. Sou muito bem recepcionado, participamos de vários eventos também sociais, juntamente com a igreja, que eles realmente fazem aí um trabalho espetacular. Nós encontramos várias pessoas aqui, inclusive dos cargos, encontrei aqui a Sônia, Renato Segala e tantos outros amigos, músicos, artistas que participam, ex-alunos do Colégio Ideal, do Alfa, que também sempre vão com suas famílias. E é super legal ver todo esse carinho, esse respeito que há dessa comunidade por Cascavel ao longo da sua história. Então, por isso, peço voto favorável. Eu acho importante de nós trabalharmos em pró-comunidade. Quando se fala em colocar literalmente a mão na massa, nós vemos aí as meninas, né, fazem com carinho, respeito, com amor. E é por isso que a comida fica tão saborosa e tão gostosa. A gente vê assim que é a importância da diversidade, a importância do carinho e fazer. Então, a inclusão é uma forma de nós enlaltecermos, falarmos o quanto é importante a valorização, esse carinho juntamente com essa comunidade que nos atende, atende toda a comunidade. E, novamente, falando, né, as questões que eles abordam, que é muito interessante. Nós vemos lá o coral, também, juntamente com o nosso querido maestro Jô Silmar, que é feito também. Eles trabalham de várias maneiras. Já temos no calendário aqui a Cuca também, né, que é feito também com o maior carinho. E, anualmente, são praticamente aí três ou quatro edições que eles fazem. E é muito, muito legal. Então, por isso, meus queridos, peço aí o voto favorável dos demais padres, para que nós possamos incluir no calendário do município de Cascavel o almoço da comunidade luterana, que sempre realiza aí em março, junho e novembro. Então, são três edições e, é claro, algumas extras também que acontecem, algumas atividades. E é por todos esses motivos, essa justificativa, que eu peço o voto favorável dos demais edições. Aprovado o projeto de lei 010-2024, de autoria do vereador Serginho Ribeiro, que institui no calendário oficial de eventos do município de Cascavel o almoço da comunidade luterana. Aprovado o projeto de lei 010-2024, de autoria do município de cascavel o almoço da comunidade luterana. Obrigado.